... até as 8h40 da manhã. E vamos juntos, então. Seguimos também pra te informar que mãe e filha que viviam em cárcere privado foram resgatadas em Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba. Elas conseguiram ajuda depois de jogar bilhetes no terreno do vizinho. O pedido de socorro veio através de bilhetes. Nele, uma mulher de 41 anos implora por ajuda. Oi, vizinhos. Me deem um sinal. Colocando um pano ou tapete no muro. Se vão me ajudar e estão me ajudando. Só estou pedindo porque ele disse que ia matar meu irmão. Me ajudem, por favor, pelo amor de Deus. O casal estava junto há um mês. Depois de alguns dias, Jonathan foi morar com a companheira nesta casa. E aqui, ela passou os piores dias de sua vida. Toda casa trancada, janelas tapadas e com graves. Minha no chão. Só ficava aberta as janelas dos fundos. Falta de muro. E lá atrás é barranco. Dentro desta casa, Jonathan não permitia que ela fosse à rua. E aqui, ela era constantemente espancada por ele. Ah, escutava ela chamando socorro. Para de me bater. Me ajuda. Acordava, às vezes, na madrugada, escutando os gritos dela. Foram os moradores aqui do Jardim Eucaliptos, em Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba, que perceberam que algo não estava certo. Com frequência, eles começaram a escutar aqui um pedido de socorro. O marido trancava a companheira em casa. Quando ele saía, era o momento que ela pedia por ajuda. Ela ficava o tempo todo ali dentro. Quando chegou na residência, há uma semana, o marido, para dificultar a comunicação, quebrou o celular da vítima. Jogou no chão. Sem ter como avisar a família, foi nesta hora que a vítima começou a jogar bilhetes e cartas pela janela, pedindo socorro. Joguei nos fundos, próximo do muro, um papel dobrado, pedindo ajuda. Me ajudem, por favor. Ela estava incomunicável, né? Ele quebrou o celular, ela não conseguia sair de casa, estava uma semana sem sair. Então, a única maneira que ela conseguiu para pedir socorro foi fazer esses bilhetes e encaminhar para o muro, para jogar no terreno do vizinho. Os vizinhos ficaram incomodados. Primeiro, chamaram a polícia militar, mas o homem não foi conduzido. O que a senhora fez foi chamar a polícia. Chamar a polícia, mais de uma vez eu chamei a polícia. Quando a polícia chegava, o que acontecia? Vinha, conversava, perguntava o que estava acontecendo, e ela falava que ele estava agredindo, tudo, mas não levaram, ele nunca vi, pelo menos. Foi então que os bilhetes chegaram até a delegacia. Quatro folhas que relataram o desespero. Pela janela dos fundos, ela conseguiu arremessar os bilhetes para os vizinhos. Uma viatura foi até a casa e encontrou a mulher de 41 anos, machucada, assustada e com medo. Bem assustada, dando graças a Deus que chegamos ao local, muito lesionada na face, e eram lesões de diversas cores. Então, dá para ver, perceber que pela situação ela estava sofrendo agressões há dias. Estavam na residência ela e a filha dela, de quatro aninhos, mas a criança não sofreu agressões. Jonathan já tem um histórico de violência doméstica. No ano passado, ele foi preso após agredir a ex-companheira no bairro Boqueirão, em Curitiba. Ele ficou poucos dias detido e voltou para as ruas. Agressivo, passava o tempo todo agredindo a companheira na frente da filha da vítima, uma menina de quatro anos. Ele foi interrogado formalmente, foi feito o flagrante dele, e ele relatou que agrediu ela, confirmou as agressões, disse que era isso que ela recebia por não ter tratado bem ele, e que era assim para viver com ele. Ele foi autuado em flagrante e deve permanecer preso. Pelos crimes de lesão corporal contra a mulher, ameaça e cárcere privado. A vítima, com medo, deixou a cidade e voltou para a casa da família.